Música Oi gente, aqui é a Bisteira, muito antes de mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o terceiro episódio da nossa temporada de Lucky Games e é o seguinte galera Eu, mano, eu decidi deixar o meu, o meu, o meu cavalo de lado porque eu pensei que iria me atrapalhar muito cara, me atrapalhar muito pra caramba Então eu decidi, meu, o meu microfone ele tá, ele tá querendo me ferrar galera, ele tá descendo cara, ele tá descendo, não sei porquê, mas ok, boa Vamos subindo aqui, eu vou colocar esse pão aqui porque pão é muito importante, eu vou subir nessa água galera porque eu preciso começar a encontrar as pessoas Olha meu cavalinho ali cara, fico com Deus, mano, se alguém encontrar meu cavalo e começar a usar meu cavalo, juro mano, eu vou ficar muito brava, muito, muito, muito brava Mas ok, venham cachorros, venham cachorros que agora é a hora da caça, mano, se esse creeper explodir nos meus cachorros, velho Mano, eu vou ficar muito, cachorros, você não passou no meu, mano, aqui é muito perigoso, sai cachorro, sai, sai um, sai um cachorros Sai um cachorros, ok, caraca mano, o Gag morreu Nossa, o Gag é muito lixo, velho Caraca mano, o Gag chora galera, o Gag chora muito, velho, muito Não tem nem como Caraca, vamos lá Deixa eu continuar aqui galera Mano, eu tenho que tomar muito cuidado, muito cuidado Que a galera tá, tá tensa pra cima de todo mundo E eu não quero morrer Assim morre, Gag É, o Gag foi fugir do green E tá com o enderpeel e morreu Então o Gag está fora Fora, fora, vamos lá Ok Vamos lá, vamos tentar achar alguém aqui Vamos tentar achar alguém aqui, olha o Gag chorando no chat O Gag é assim mesmo, tá galera, então Vamos lá Ok Mano, eu vou encontrar todo mundo Já vou fazer kill em todo mundo Já vou matar todo mundo Quero nem saber, cara Quero nem saber Agora vai todo mundo pra cima Nem vou postar Tá da hora, Gag O vídeo de ninguém quer saber Meu Deus O Gag fica falando como se alguém se importasse Que ele não vai postar o terceiro episódio Esse é o Gag, galera Vamos lá Mano, eu preciso encontrar alguém Pelo amor de Deus Preciso encontrar alguém Nossa, eu vou chamar um no spawn Querem vir no spawn Lixos Vão morrer Arrumando treta no chat, ó Já deixa aquela arrumadinha de treta Vamos lá Os meus cachorrinhos estão aqui E aqui tem um cavalo, cara Mas como não tem Tá, então vem no spawn Vem no spawn que agora, Green Agora é só treta Agora é só treta Vamos lá O Pock reentrou Putz, o Pock caiu, galera Vamos lá Acho que só tem eu e o Green Só tem eu e o Green, cara Só tem eu e o Green, mano Caraca O que aconteceu com o Pock? Não sei Meu Deus Vamos lá Mano, o Green em cima O Green deu uma kill Meu Deus O Green deu uma kill Calma Então o Green tá aqui, velho Ó o Green ali Ó o Green ali Nossa O Green tá ali, galera O Green tá ali Eu vou subir, então Hum, não posso ir Não posso ir Senão meus cachorros vão morrer Calma, galera Deixa eu pensar o que eu vou fazer, mano O Green tá ali em cima Eu vou vindo aqui por trás Ok Vamos lá De boa De boa De boa Vamos vindo aqui por trás Mano, será que eu vou ganhar mais uma, velho? Uh Uh Ó o Green Master Ó o Green Master Toma Toma, toma, toma Toma, Green Toma, Green Toma, Green Toma, Green Já morre, Green Já morre, Green Meu Deus Vou morrer Meu Deus Morri Caraca O que que o Green tinha? O que que o Green tinha? Só queria saber isso Nossa, mano GG pro Green GG pro Green Como que Morroca Caraca, galera Eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada Mano, o meu microfone fica caindo, mano Que raiva, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado de mais uma temporada Se você gostou, deixa o seu like favorito Eu sei que essa temporada foi muito esquisita A galera saiu do nada, mano Foi doido Foi doido, tá? Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like favorito Se inscreva no canal que é muito importante Um beijão pra vocês e Falou Tchau Legenda por Sônia Ruberti